E a justiça condenou a Caixa e o INSS a pagarem aposentados. Você vai entender do que se trata essa informação e o valor chega a R$ 5 mil. Vocês vão entender agora neste vídeo. Então se você já ficou curioso a saber se você também tem direito a receber esses valores, essas indenizações que a justiça condenou o INSS e a Caixa Econômica Federal a pagar. Você tem conta na Caixa Econômica Federal? Você já pegou empréstimo consignado na Caixa ou no Bradesco, no Itaú, no C6 Bank, no Banco PAN, no Banco do Brasil, em qualquer banco? Então assista esse vídeo até o final. E outra pergunta, na sua folha de pagamentos estão vindo descontos indevidos que não eram para estar sendo descontados? Então preste atenção nesse vídeo aqui, porque além de ser uma notícia, uma vitória para esse aposentado, para essa aposentada em si, também é um alerta para você, meu amigo aposentado e pensionista do INSS, especialmente se você já pegou empréstimo consignado ou se no seu benefício, na sua folha, estão vindo descontos. Assista o vídeo até o final para você ver se você também pode receber R$ 5 mil ou mais ou menos por indenização, tá bom? Então pessoal, antes de mais nada, quero falar para vocês, desculpem pela minha voz, estou gripado, está complicada a situação, mas não deixo de fazer meu trabalho aqui de trazer informações para você que é inscrito aqui no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, já considere se inscrever, tá? Inscreva-se e ative o sino das notificações aí para receber os próximos vídeos. Todos os dias a gente publica vídeos aqui no nosso canal. Então inscreva-se que é totalmente grátis, você não paga nada por isso e você sempre recebe informações aí no seu celular, tá bom? Vamos lá então, que o vídeo de hoje é importantíssimo e eu vou compartilhar ele com vocês aqui na data de hoje, tá bom? Vamos lá então pessoal, na tela. Ou seja, tudo que já foi descontado no seu pagamento desde 2014 vai ser recebido. Ela vai receber esse valor de volta e além desse valor que foi descontado, ela vai receber mais 5 mil reais por danos morais. Então já fica um aviso para você aposentado, pensionista, que está recebendo descontos na sua folha de pagamento, descontos no seu benefício. Você aí que tem empréstimos consignados e não fez esse empréstimo também, preste atenção. Tem muitos golpes, muitas fraudes. Existem quadrilhas especializadas em fraudar, roubar os dados dos aposentados e fazerem empréstimos no nome deles. Então pessoal, não pulem esse vídeo, tá? Não pulem esse vídeo porque eu vou passar para vocês aqui, além disso, eu vou passar dicas para você evitar cair nesse tipo de golpe, tá bom? A Caixa Econômica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deverão indenizar uma aposentada que teve um empréstimo consignado em seu nome, contratado por outra pessoa. A decisão é do TRF3, o Tribunal Regional da Terceira Região, que aconteceu no dia 14 de dezembro. Determina que, além da reinstituição dos valores descontados, indevidamente, a vítima da fraude deverá ser indenizada em 5 mil reais por danos morais por cada uma das instituições. Eu não entendi muito bem aqui se vai ser 5 mil do INSS mais 5 mil da Caixa ou se é 5 mil no total. 2.500 da Caixa e 2.500 também do INSS. Então fica mais uma vez o alerta para você, meu amigo aposentado, aposentada, você conhece alguém que já passou por esse tipo de problema ou você mesmo tem descontos indevidos no seu pagamento, na sua folha de pagamento? Presta muita atenção, tá? Olha só, eu vou botar na tela mais um trechinho dessa notícia para vocês acompanharem junto comigo. Tanto a Caixa como o INSS disseram ao jornal Estadão que não comentam processos judiciais em curso. Segundo o processo, desde 2014 a mulher teve parcelas do empréstimo fraudulento no valor de 709 reais com 53 centavos descontados de sua aposentadoria. Mas só tomou conhecimento disso no ano de 2017. Se forem consideradas as datas início do desconto e da descoberta, quando ela registrou o boletim de ocorrência, o valor total descontado chegou a quase 20 mil reais. Em primeira instância, a justiça declarou que o empréstimo anulado e determinou a Caixa restituída com a quantia descontada indevidamente que ocorreu sob a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral. Olha só pessoal, vou botar outro trecho agora para vocês. Mas antes disso, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Está gostando desse aviso, desse alerta? Deixa o like no vídeo, para receber mais vídeos como esse. Agora vou colocar o outro trecho para vocês acompanharem junto comigo. Relatora do processo, a desembargadora Aldrei Gasparini observou que é responsabilidade do INSS atuar com a devida diligência quanto à verificação da anuência do segurado sob pena de restar caracterizada sua responsabilidade solidária na produção do evento danoso. Além disso, o órgão não conseguiu apresentar à justiça documentos demonstrando que tinha autorização expressa da aposentada para realizar os descontos. O dano moral, segundo a decisão, veio do fato de o nome da aposentada ter sido adicionado a cadastros de proteção ao crédito por conta da dívida resultante da fraude. Então, esse valor de R$ 5.000 que ela acabou recebendo foi porque o nome dela foi parar ali em cadastros de proteção ao crédito por conta dessa dívida. Deve ser Serasa, SPC, esse tipo de coisa. Então, além dela receber os valores dos quase R$ 20.000 ressarcidos pela Caixa e pelo INSS, ainda recebeu essa indenização por danos morais porque o nome dela foi parar nessas sites, nesses bancos de dados de proteção do crédito. Então, você, aposentado, pensionista, está tendo algum tipo de desconto que você não reconhece na sua folha de pagamento? Se a resposta for sim ou ainda, deixa eu fazer um outro exemplo para vocês, tem algum empréstimo sendo descontado do seu benefício e você não fez esse empréstimo? O primeiro passo para você fazer, caso você caiu nesse tipo de golpe, é você ir até uma delegacia ou ainda online e fazer um boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência e depois procure um advogado para se informar, ver o que você pode fazer, ver se você consegue receber também o ressarcimento dos valores e ainda por cima, quem sabe, uma indenização por eventuais danos que possam acontecer por conta desse empréstimo fraudulento no seu nome. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo, vocês viram que a informação é importantíssima, a justiça determinou que tanto a Caixa como o INSS indenizem essa aposentada, no caso uma mulher, que sofreu esse tipo de golpe. Então, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas, aposentadas, pensionistas, tenham acesso a esse tipo de informações e que não caiam nesse tipo de golpe. E caso venham a cair, infelizmente acontece todo santo dia, que elas saibam como tomar as devidas providências, atitudes para conseguir os valores de volta, não ficarem no prejuízo e talvez receber até indenizações. Claro, pessoal, cada caso é um caso, mas compartilhem o vídeo. Mais uma vez eu peço desculpa para vocês pela minha voz, eu sei que não está muito legal, não está muito bacana de ouvir, porém, a gripe não passou ainda e eu tenho que continuar trazendo aqui conteúdos para vocês que nos acompanham, que se inscreveram no canal, que confiaram no nosso trabalho, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua presença, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e deixem comentários aqui embaixo que eu quero ler o comentário de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!